Olá alunos, então esse tutorial é um tutorial que explica como fazer os acessos e como está organizado o curso dentro da plataforma Cressol e AD. Então uma vez acessado a plataforma Cressol e AD no www.cressolinstituto.org.br, vocês serão direcionados para essa tela inicial do mudo da Cressol e AD. Clicando em começar, vocês têm as opções de escolha de acesso e a partir disso vocês são direcionados para a tela inicial de identificação de usuário. Então vocês entram com o seu usuário e senha, habitual já do curso, dentro, uma vez acessado com o seu usuário e senha, você será direcionado para essa tela inicial. Um ponto importante dentro dessa tela inicial é que vocês façam a alteração de perfil de vocês adicionando um e-mail particular. Por que isso é importante? Um e-mail particular nos momentos em que vocês saírem de férias e o e-mail institucional for bloqueado, em alguns casos, algumas centrais, vai permitir com que vocês consigam receber os comunicados da coordenação do curso. Então para fazer essa, adicionar esse e-mail pessoal, vocês clicam aqui na setinha do lado do nome de vocês, vão em perfil, dentro de perfil, vocês vêm em modificar perfil e logo abaixo dessas opções de perfil, vocês encontram a opção outros arquivos. Dentro de outros arquivos, vocês podem informar o curso, que é o curso de MBA e estratégias cooperativas, podem inserir um e-mail alternativo e aqui vocês vão encontrar o número do registro acadêmico que a equipe do Cressão Instituto já está providenciando de inserir. Então lembrem desse e-mail alternativo, porque ele é importante para que vocês consigam continuar recebendo os informativos do curso. Dentro dessa tela inicial, então, vocês vão encontrar esse banner do ProSol e ao clicar dentro desse banner do ProSol, vocês serão direcionados para a tela inicial do nosso curso. Então o curso, ele tem esse formato, um formato em que vocês vão encontrar uma primeira apresentação do curso, um explicativo sobre o que é o curso e logo abaixo vocês vão encontrar esse vídeo tutorial, se vocês tiverem dúvidas de localizar onde cada uma das etapas do curso está organizada. Observem aqui no canto superior direito que existem telas, seis telas que vocês podem passar para estar encontrando as atividades, as disciplinas e os espaços nesse curso. Então vamos falar um pouquinho de cada uma das telas. Nessa primeira tela, vocês têm um espaço administrativo do curso. Dentro desse espaço administrativo, vocês vão encontrar três áreas. A área do aluno, a secretaria acadêmica e a área fale com a coordenação. O que é a área fale com a coordenação? Então se vocês entrarem dentro dessa área fale com a coordenação, existe aqui um explicativo do que se trata essa área fale com a coordenação, comentando que é o espaço direto de comunicação de vocês com a coordenação do curso, coordenação geral, nessa primeira aba, aonde vocês podem mandar todos os problemas, dúvidas e sugestões para nós. Passando o slide aqui, vocês têm a área do fale com a coordenação de tutoria, aonde vocês podem acessar esse espaço de conversa aqui e fazer todo e qualquer comentário sobre os tutores de vocês. Então se vocês tiverem problemas com tutores, problemas de respostas com os tutores, vocês podem estar acessando essa área do fale com a coordenação de tutoria, porque novamente eu relembro para vocês, é muito importante que nós tenhamos a ciência do que está acontecendo. Então se as coisas chegam para nós, a gente tem possibilidades de estar resolvendo. Numa segunda aba aqui, a gente tem a secretaria acadêmica, então acessando a secretaria acadêmica, existe uma tela de apresentação do que é a secretaria acadêmica, um fórum tira dúvidas, um quadro de avisos, em que a gente vai estar postando para vocês todos os comunicados do curso também dentro dessa secretaria acadêmica. Indo adiante no próximo slide dentro da secretaria acadêmica, vocês vão perceber que existe um link que dá acesso à secretaria acadêmica. Então ao clicar dentro daquele link, vocês são direcionados para essa tela, que é um sistema da universidade. Dentro desse sistema, vocês podem fazer todos os tipos de solicitações, seja uma solicitação de prova em época especial, cancelamentos de matrícula, lembrando que os cancelamentos de matrícula devem ser tratados inicialmente dentro do Cressol Instituto, aproveitamentos de disciplina. Então como que o acesso é feito? O acesso é feito pelo número do R.A. que vocês receberam nas aulas inaugurais, a senha de vocês inicialmente é o CPF de vocês, e vocês escolhem a opção acessar via aluno online pós-graduação, tá? Uma vez acessado o sistema, vocês podem estar acompanhando, podem estar solicitando os serviços dentro da universidade, tá? Existe aqui então também dentro desse espaço um vídeo tutorial mostrando como fazer esse acesso à secretaria acadêmica, tá? Então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar consultando. Ainda dentro dessa secretaria acadêmica, vocês vão encontrar no slide 3, o link para a secretaria acadêmica, duas instruções normativas que regem o nosso curso, então todas as normas e procedimentos estão dentro dessas instruções normativas, e um modelo de requerimento, esse modelo de requerimento ele é o modelo em Word, esse modelo em Word é um pedido que vocês fazem, e fazem o scanner desse pedido juntamente com o atestado médico, juntamente com um documento da sua chefia que atesta que no momento da prova, por exemplo, que você perdeu, você estava em serviço, ou o atestado médico que comprova que você estava com alguma doença e não conseguiu, por exemplo, fazer uma atividade, e aí vocês anexam lá naquele espaço da secretaria acadêmica que eu comentei, e esse processo ele vem para nós, para a nossa avaliação, tá? Então esse é o espaço da secretaria acadêmica para as solicitações de serviços dentro da universidade. O próximo espaço é o espaço da área do aluno. A área do aluno é uma área em que nós postamos vários comunicados e avisos sobre o curso. Então todas as questões gerais de avisos do curso, a gente vai estar postando aqui. As dúvidas gerais do curso vocês podem também estar tirando nesses espaços no fórum Tira Dúvidas. Então nós postamos dentro do fórum de notícias os avisos e as dúvidas vocês podem estar tirando dentro desse fórum Tira Dúvidas. Todas as dúvidas de disciplinas vocês encaminham dentro das disciplinas, tá? No próximo slide da área do aluno vocês vão encontrar o guia do aluno, é um guia completo do nosso curso, você pode clicar aqui nesse link e você será direcionado para o guia do aluno. É um documento que contém todas as informações do curso, descrição da universidade, do que é o curso, vocês vão encontrar informações das disciplinas, as emendas das disciplinas, os formatos de avaliação, os guias, as web conferências, os materiais, os livros, como eles são formatados, tudo isso. E aqui mais ao final vocês têm na página 16 um cronograma das disciplinas com a data que elas vão para o ar, a data das provas, as datas das web conferências e aí mais abaixo vocês têm todas as emendas das disciplinas. Ao final desse guia do aluno vocês têm links úteis das plataformas, dos institutos de pesquisa para vocês se usarem na obtenção de dados para a realização do curso. No próximo slide dessa área do aluno a gente tem um explicativo sobre cada uma das plataformas que a gente vai usar, a plataforma habitual que vocês já usam que é o Cressol EAD, onde a gente está projetando nesse vídeo, nesse vídeo tutorial. A próxima plataforma que é a secretaria acadêmica que a gente acabou de falar, que é a secretaria onde vocês vão fazer as solicitações de serviços, vão solicitar os protocolos. Vocês têm a plataforma de TCC que vocês vão usar lá no final do curso para a elaboração do plano de negócios. E vocês têm a área do aluno que é o local onde vocês podem estar consultando as notas de vocês, tá? Dentro dessa plataforma. Também que nós trabalhamos lá nas aulas inaugurais. Se porventura vocês tenham perdido uma aula inaugural, nós disponibilizamos o vídeo da aula inaugural que aconteceu lá em Francisco Beltrão, foi a primeira aula inaugural e nessa aula inaugural a gente explica detalhadamente cada um dos passos de acesso à secretaria acadêmica, o que é o acesso à área do aluno, como consultar as notas, o acesso à plataforma de TCC, como fazer, todos os procedimentos estão nesse vídeo aqui. É um vídeo bem longo, então existe um cronograma, um roteirinho que foi trabalhado, então busquem especificamente o tema que vocês querem resolver as dúvidas dentro desse vídeo. Na sequência a gente tem uma outra aba, que é um tutorial para vocês estarem fazendo a atualização de dados na plataforma Cressol e AD, que eu expliquei rapidamente no início desse vídeo, principalmente em relação ao e-mail, e um tutorial dos passos iniciais desse curso. Então é importante dar uma olhadinha também nesse tutorial. E na sequência a gente colocou alguns materiais complementares, como o tutorial do Prezi, o tutorial do ISU, né, são materiais complementares que vão ajudar vocês nas pesquisas, na elaboração de apresentações, enfim. Todos os materiais a gente vai estar postando dentro dessa área do aluno. Bom, então voltando aqui para a tela inicial do curso, na sequência do espaço administrativo, a gente inicia aqui uma próxima tela, que é o espaço acadêmico do curso, ou seja, as disciplinas, primeiro as disciplinas de núcleo comum, que todos vão cursar até o final de dezembro de 2019. A partir do dia 12, nós já temos a semana de ambientação aberta. O que é essa semana de ambientação? A gente vai dar uma olhadinha rapidamente nessa semana de ambientação. A semana de ambientação é um espaço onde nós colocamos todos os possíveis materiais que os professores vão usar durante o curso. Então vocês podem observar que existem 13 telas aqui que falam desses materiais. Então, por exemplo, aqui na tela 2, ele vai falar do formato do livro, vai falar do formato do e-book, vai falar do formato dos vídeos, que é o que vocês vão encontrar nas disciplinas a partir de agora. Vai falar um pouquinho da plataforma Cressol e AD, como ela está organizada, do formato das disciplinas. E na sequência, a gente vai ter diferentes formas de atividades que os professores podem solicitar para vocês. Então, por exemplo, o que é um envio de arquivo? Então, antes de você chegar numa disciplina e um professor solicitar um envio de arquivo, essa semana de ambientação, ela vai te ajudar exatamente nisso. Então, vocês vão ter uma breve explicação do que é um envio de arquivo, um vídeo e um teste que vocês podem fazer de envio de arquivo. Um fórum de discussão, uma explicação, um vídeo e um teste sobre um fórum de discussão. Um questionário, um glosário, enfim, diferentes ferramentas que vocês vão entender o que são durante essa semana de ambientação. Então, porque quando vocês chegarem lá nas disciplinas, quando o professor solicitar algum tipo de atividade, vocês já sabem quais delas, como fazer e como postar. Os professores não vão solicitar todas as formas, ele pode se usar de uma ou outra ferramenta. Então, fiquem atentos a essa semana de ambientação, ela não é avaliativa, mas ela é uma semana de grande importância para vocês entenderem o funcionamento do curso. Na sequência, nós vamos ter a primeira disciplina, que é a disciplina de introdução à distância. Ela inicia já no dia 23. A professora vai trabalhar em três módulos essa disciplina. Cada módulo, ele vai ter uma avaliação, uma atividade avaliativa. E no final desses três módulos, a gente vai ter uma prova da disciplina. Da mesma forma, vocês podem ir passando os conteúdos aqui a partir dos slides. Então, este é um formato que vocês vão encontrar de disciplinas, que é um formato montado num formato de HTML. Um outro formato de disciplinas que vocês podem encontrar é esse formato, no formato usual do Moodle, que é um formato onde a gente tem, estou usando um exemplo de um outro curso que a gente trabalhou no passado, só para vocês entenderem a diferença, é um formato onde a gente tem as unidades aqui em abas, nessa parte de cima aqui da disciplina. Mas tanto nesse formato em abas, como no formato HTML que eu acabei de mostrar para vocês, as disciplinas, elas estão organizadas em unidade, após o final da disciplina, sempre na disciplina encerrando na segunda-feira. Na quinta-feira da mesma semana, vocês têm uma web conferência ao vivo com o professor, que ele vai esclarecer as dúvidas de vocês. Toda semana vocês têm um horário de chat ao vivo com o professor, para vocês tirarem dúvidas. E na sexta, sábado e domingo, no final da disciplina, vocês têm a avaliação da disciplina. Aqueles que não conseguirem a nota necessária para aprovação, têm uma atividade complementar, que pode proporcionar para vocês uma nota complementar para chegar na nota 7, que é a nota necessária para aprovação. E lembrem-se sempre, após finalizar uma disciplina, é sempre importante vocês fazerem a avaliação institucional. É somente a partir dessa avaliação institucional que a gente consegue solucionar problemas, resolver dificuldades do curso. Então, a gente solicita que vocês sempre façam a avaliação institucional. Então, esse é o formato das disciplinas. Na sequência, vocês vão encontrar as disciplinas da ênfase de negócios e finanças. E na sequência, vocês encontram as disciplinas da ênfase de gestão de pessoas. E, por fim, nessa tela ainda inicial do curso, vocês encontram um outro espaço, que é o plano de estudos da reoferta, que esse plano de estudos vai ser feito somente para aqueles que reprovarem em disciplinas. Lá no finalzinho do curso, em junho de 2020, vocês podem refazer até três disciplinas que vocês possam ter reprovado. E também um espaço para o trabalho de conclusão de curso, que nesse caso vai ser o plano de negócios. Então, de forma geral, gente, esse é o modelo nosso do mudo. As disciplinas, elas vão abrir somente na época de oferta. E, posteriormente, as unidades, as atividades, principalmente, elas fecham com o encerramento da disciplina. Ou seja, a disciplina encerrou, você não consegue mais fazer a atividade. No entanto, o material sempre vai ficar disponível para vocês no momento que vocês quiserem consultar. Então, sejam todos muito bem-vindos ao curso. Qualquer dúvida, nos contatem nos espaços do Fale com a Coordenação. E dúvidas mais restritas que vocês tenham, que vocês não queiram colocar nos espaços do Fale com a Coordenação, a gente solicita que vocês estejam enviando no e-mail do curso, que é o especializaçãoprosol.com. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sucesso a todos e bons estudos. A Coordenação O Fale com a Coordenação O Fale com a Coordenação Obrigado.